Feminíssima Casa Lazer entrando no ar e eu aqui ó, super confortável nesse estofado aqui do Elementos com a Adri. Adri que é o conforto disso aqui, né? Eu tô assim ó, quase um mundo. O estofado chegou essa semana, é um lançamento e realmente assim, o conforto dele, ele é um sofá gostoso, a espuma ela é macia mas não é mole demais. Não, e tu consegue acomodar o braço, esse encosto que ele tem com essas costuras, dá um ar super moderno nele, bem contemporâneo, bem contemporâneo, tu vê que tem uma marcação de uma borda em toda ele, é uma linguagem. Isso aqui é super moderno. Muito. E ele vem acompanhado, na verdade, com quatro almofadas dessas. Imagina que maravilha. E esse sofá, ele pode ser retrátil, não muda absolutamente nada na linguagem dele. Imagina. É bem assim, só que ele tem um retrátil. O retrátil é bacana de casal. Não, maravilhoso, né? Com certeza. Adri, quais são as novidades da semana? Bom, as novidades assim, tivemos o Black Friday, né? E realmente assim foi um sucesso. A Elementos entrou com promoções muito boas. E o sucesso foi tão grande que a gente conseguiu fazer uma negociação e estender a mais uma semaninha, tá? Então assim, muito legal, porque realmente assim, eu acho que é uma época em que tá todo mundo procurando muita promoção. É verdade. Toda oportunidade pra conseguir concluir isso. E não tem como ficar de fora, não é? Não tem como ficar de fora. E é um momento assim, tu quer terminar de arrumar a casa, tu quer terminar de colocar os complementos, enfim. Então, a gente conseguiu fazer isso, negociando com as fábricas que trabalham com a gente. Eles nos mandaram... Só uma pergunta, vou te interromper. Você aqui entra no Black Friday? Pois é. Não acredito. Sim. A gente conseguiu... Sério? Conseguimos colocar ele no Black Friday. Eu até vou comentar o preço dele, porque realmente assim... Não, vamos lá. Já fico falando do Black Friday. Vamos falar do Black Friday, então a gente vai comentar com vocês. Então de 3,530, ele tá por 3... Desculpa. De 4,530, ele tá por 3,480. E isso tem que ser à vista? Como é que vocês estão fazendo? Esse valor pode ser no cartão de crédito, tá? E a gente tem um valor, uma promoção pra fazer em 5 vezes. Ai, bárbaro. Então assim, é praticamente o preço à vista, assim, muda pouquinho. E o que mais que tem nesse Black Friday? E assim, vale super a pena. A gente tá com estofados, com preços... Lindos. Muito, sofás muito bonitos. Tem mesa de centro. Então assim, a gente tem ainda um mix bem bacana que dá pra trabalhar essa semana. A gente tem de acessórios, de objetos de decoração, que isso é muito bom agora pro pessoal que tá comprando os presentes de Natal. A gente tá com objetos com 50% de desconto. A nossa promoção, na verdade, foi até 50% de desconto. E nos objetos, a gente tem objetos com 50% de desconto e objetos de 25, de 20 a 50% de desconto. Então realmente é uma oportunidade única. Única mesmo. Vai só até o final dessa semana. Só, mas essa semana. Pois é. Aí não vai ter mais como estender. A gente conseguiu essa semaninha. Ninguém tem dúvida de que a hora. É agora, não é? Pra comprar, pra deixar a casa bonita e comprar com preços muito atrativos. A Elementos fica aqui na Arturo Rocha número 772. Com estacionamento. A loja é linda, sofisticada, maravilhosa. E a gente poder ter esses objetos por valores, assim, acessíveis. Bem acessíveis. É um presente, não é? Essa é a ideia. É um presente de Natal. É um super presente. Então, ó, não esqueçam. Somente até o finalzinho da semana, peças imperdíveis como esse estofado aqui, que realmente é maravilhoso. Não saiam daí, porque o Feminíssima Casa de Lazer ainda tem muita coisa bacana pra vocês. Tchau, tchau.